Todo amor que eu ganhei Porque eu não tenho amor Mesmo assim papai me ama Foram pedras procuras O que eu fiz Agora estou aqui Senhor pra te adorar E eu me vendo assim O Senhor ainda quer me ajudar Sempre é difícil sim Mas eu creio sempre na minha vitória Esqueço tudo o que fiz no passado Vou em frente com Jesus Continuar Sei que é difícil Mas sei que vou vencer Jesus! Toda hora e toda glória pra você Música 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 Música